Um regime de trabalho forçado, que impõe condições degradantes e restringe a liberdade das vítimas, é considerado trabalho escravo. Os trabalhadores escravizados sofrem ameaças e coerção que os impedem de fugir ou denunciar os abusos pelos quais passam ao prestar o serviço. No Brasil, a escravidão foi oficialmente abolida em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Mas, mesmo contra a lei, o trabalho escravo é comum em diversos setores da economia brasileira, em especial no setor agropecuário, ligado muitas vezes a outras atividades também ilegais, como o desmatamento de áreas de conservação ambiental e a grilagem de terras. As vítimas são aliciadas por recrutadores conhecidos como gatos, que prometem bons salários, melhores condições de vida e garantia de alimentação e alojamento. Em geral, os escravizados contemporâneos são pobres e têm baixa escolaridade. Iludidos pelas promessas do gato, deixam-se levar para locais muito distantes de suas casas. Ao chegarem, as vítimas se deparam com uma situação diferente da que foi prometida, e são informados pelos gatos das dívidas não mencionadas, contraídas durante o aliciamento, na forma de adiantamentos salariais, como transporte e alimentação. As cobranças são abusivas e consideram também o uso dos instrumentos de trabalho, dos alojamentos e da alimentação, que é precária. As dívidas os mantêm presos aos empregadores e suas famílias costumam ser ameaçadas como forma de impedi-los de fugir. Esses trabalhadores arriscam a vida ao se submeterem a condições como a falta de saneamento básico, a intoxicação pela manipulação de venenos e a estafa física e mental. A ganância dos empregadores é a razão principal da ocorrência desse tipo de trabalho, já que o lucro da mais-valia sobre o trabalhador é absoluto. A escravidão contemporânea difere da pré-republicana, já que havia custos envolvidos na manutenção dos escravos, considerados parte do patrimônio dos produtores. Para combater o trabalho escravo, o governo federal divulga desde 2003 uma lista com o registro de empresas que empregaram esse tipo de mão de obra. Os produtores cadastrados na lista suja são impedidos de obter financiamento público e privado até que paguem todas as multas e respondam às condenações pelo crime. As ações de vistoria do Ministério do Trabalho e Emprego e de diversas ONGs ligadas aos direitos humanos também são efetivas para o resgate das vítimas aliciadas. E aí Obrigado.